Nós estamos aqui agora na Câmara Municipal, onde nós vamos bater um papo agora com o nosso amigo Edvão Falcão, assessor do Governador, que vem aqui trazer novidades ao nosso município. Ele vai falar pra gente melhor desse convite que ele vai ter aqui a fazer à comunidade também no ponto geral. Edvão, qual o objetivo maior de você estar aqui hoje no nosso município? A minha vinda antecipada à reunião que vai ser no sábado, às 14h30, no Colégio Bom Jesus, foi pra preparar essa reunião que o vice-governador vai estar aqui, falando sobre o MT Habita Mais. É um projeto da casa para o servidor público, de financiamento através do Banco do Brasil para o servidor público. Servidores públicos estaduais, todos eles terão esse direito? Não só estadual, como municipal, tanto do Poder Legislativo como da Prefeitura, como Poder Judiciário também, Tribunal de Contas, Ministério Público, todos são envolvidos também nesse projeto do governo. Esse projeto do governo será construído em casas habitacionais, condomínio, como será construído esse projeto? Não será construído casa, será financiamento de casas para o servidor. O servidor vai receber o financiamento do Banco do Brasil para a compra de casa nova. Por que casa nova que o governo está fazendo? Para que possa gerar renda e emprego no município. Só para funcionários efetivos, pensionistas e aposentados, que teriam direito, a princípio, nesse início do projeto, sim, para esse pessoal. Porque não vai ser consignado em folha de pagamento, vai ser descontado em conta corrente do funcionário. E também está... o vice-governador vai estar justamente no sábado, aqui, às 14h30, para detalhar mais esse projeto para o servidor público. Muito bem, então, a atenção dos servidores públicos que estão em casa nos acompanhando. Sábado, então, às 14h30, terá uma reunião, então, aí com o vice-governador na Escola Bom Jesus. Todo mundo já convidado, então, para que você possa estar conhecendo os projetos para trazer melhorias, benefícios ao nosso município. Com imagens de Wesley Matos, Jefferson Santos, para o Cidade Agora. Legenda Adriana Zanotto